É pessoal, estamos de volta, é isso aí. Hoje você vai conhecer uma coisa, conhecer não, vai ver. Eu nunca vi, gente, eu nunca vi isso. Primeira vez, 55 aninhos nas costas, eu nunca vi isso na minha vida. O que é, Luiz? Você vai ver? Calma, depois da vinheta eu vou mostrar. Roda a vinheta! É isso aí, pessoal, voltamos, né? Gente, primeiro a gente precisa agradecer, né? Quero agradecer aqui a presença ilustre dos nossos amigos Tarciso e Surama. É isso aí, pessoal. Eu sempre falo, quem tem amigo tem tudo, né? Muita gente passa na nossa vida, muita gente fica, muita gente vai. E os que ficam é de pura qualidade, gente. Tarciso e Surama são o casal, amigos nossos, que moram em Fortaleza. A gente se encontrou exatamente nesse lugar, se conheceu em Canoa Quebrada. Há um ano atrás, mais ou menos, aproximadamente. Acho que faz mais de um ano já, quase. E que a gente está de novo aqui, eles vieram ver a gente. Ficou sabendo que a gente estava aqui. Falou, não, peraí, vou lá ver meus amiguinhos. E nós tivemos aqui um final de semana super agrabadíssimo. Agrabadíssimo, agrabar, agradabilíssimo, agradabilíssimo. Ô, trava a língua da gota serena. Regamos amizade, comemos um pizza, tomamos catafrã, damos muita risada, conversamos. E eu acho legal essa troca, viu? Amigo, gente. Eu sempre digo aqui, quem tem amigo tem tudo. Se tem um amigo, conserve, cuida. Porque quem tem amigo, está tudo certo. Obrigado, Tarcísio Surama, pela visita, pelo momento desagradável que nós estamos passando por aqui em Canoa Quebrada. Vamos lá. Vamos lá ver o que é que o Luiz falou, que nunca ninguém viu. Eu sei que as pessoas, quando assiste esse vídeo, vão falar. Não, Luiz, aí tem na roça. Aí é normal. Pode até ser, mas eu nunca vi. É, Gurizão, mas antes de mostrar a surpresa, né? Vou mostrar o mar. Olha que dia. Pega a visão, Gurizão. Ei, Glória. Lindo, 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 rapaz. Céu de brigadeiro, Gurizão. Está cedo, né? Daqui a pouco isso aqui vai lotar. Férias de julho. Depois vem agosto. Agosto é dos estrangeiros. Dizem que aqui no agosto, desce gringo de caminhão aqui. Olha que coisa linda, gente. Isso é Canoa Quebrada. Ceará Brasil, Gurizão. É isso aí. Viva está ali se exercitando. Já deu umas 500 mil voltas em volta da cadeira ali. Projeto Verão 2025, Gurizão. É. Vai emagrecer. Ficar fininha. Mais, né? Já é magra. Vai emagrecer mais. E aí, Gurizona? Está abrindo a boca? Bom dia com alegria. Bom dia com alegria. Com esse dia lindo, maravilhoso. Você parece que tomou banho. Hã? Tomou banho? Está molhada? Ainda não. É suada mesmo? Jesus do céu. Você viu o meu circuito? Eu brinco que é daqui até lá. E aí, quando eu chego aqui, a areia está limpinha. Olha o que pisado da minha. Sapatichou todinha. Sapatichou até você chega. Você está socando terra? Ah, é. As pernas mesmo. Mas para que você está fazendo isso? Me explica. Perdeu o cu. Projeto Verão 2025? É, para perder o buchinho mesmo. Mas você já é magrinha, meu amor. Não, tem que perder esse buchinho e também pela saúde, né? E principalmente. Principalmente saúde. Aí eu estou contigo. Por causa da cungunha, por causa do Covid, eu fico com muita canseira. Aí eu preciso. Agora você está voltando, fazendo exercício para recuperar o fôlego. De pouquinho em pouquinho eu consigo. E a idade chega, né? Tem que se movimentar. Quem não se movimenta, enferruja. Então está aí. Bem, bem. Está bem, Gurizona. Está bem, Gurizona. Está bem perto. Não, está bem de saúde, bem de tudo, bem de visual. Não, graças a Deus. Sou de bola. Estou dando escabelado. Está nada. Você é linda de qualquer jeito. Diva é diva, amigona. Pensei os meus bronzeadores aqui, o urucum, o óleo de coco, até maracujá, parafina. Está negrona, hein? É, vai dois em um. Toma sol, vai bronzeando e vai exercício. Estava comentando agora há pouco, os nossos amigos estiveram aqui. Ah. Tarcísio e Surama. Amos, querido, né? Ave Maria. Se reivindicar uma amizade, comer uma pizza, foi aquele desmantelo. Sim, é coisa linda. Eles são muito queridos, né? Ah, sempre, né? Tarcísio e Surama é nosso amigão. Mas agora tem que correr o dobro. É, agora, lógico. É por isso que ela está aqui maiando, né? Comeu 50 pizzas. Eu malhei para ir, agora tem que malhar com a panela. Eu falei duas pizzas. Ah. Dois pedacinhos só. É isso aí. Luz do gorducho, né? Os paraíso da gosto, né? É, fazer... Tem que cansa muito. Mentira, cansa. Agora, eu vou mostrar uma matéria daqui a pouco e, olha, distoa completamente de você. Por quê? Do teu exercício. Por quê? Você vai ver. Você tem que assistir o Diva Viajante. Ah, pronto. Você vai no canal lá, você acessa o canal. Se inscreve. Se inscreve, ativa o sininho. Que você vai... Faz a cabo, eu que faço a cabo. Você vai ficar... Você vai saber. É uma coisa, assim, que é surreal. Eu nunca vi. Eu tenho 50 e 50 nas costas. Eu nunca vi. Você nunca viu o quê? O que eu vou mostrar daqui a pouco. O que eu vou mostrar daqui a pouco, eu nunca vi. Logicamente que existe no Brasil. Lógico que existe. Não tem só essa coisa que eu vi. Mas eu nunca vi, vai. Fazer o quê? E eu vou mostrar para você, Gui Mouros, aqui, o que que é. É uma mulher. É uma mulher. Ela faz coisas que eu acho que poucas mulheres no Brasil fazem. Você tem ideia do que que é? Deve ser alguma rendeira, alguma... Não, é coisa pesada. Mas é... Estou falando de coisa bruta. Ah, eu já imagino que seja. É o que que é? É arrumando a marcenaria lá em cima. Lá não tem mulher lá em cima, amor. Nem é no da lua. Não. Não, não é no da lua. É fora o da lua. Assiste o canal. Assiste o nosso canal. Que você vai ter todas as novidades, meu amor. Vou assistir. Tá joia. Beleza? Beleza. Eu vou lá. Continua aí. Que eu vou lá filmar essa mulher que, para mim, estou de queixo caído. Estou de queixo caído. Está bom? Está bom. Ful! Vamos lá, gente. Vamos subir ali o morro. Que eu vou mostrar quem que é essa mulher. O que que essa mulher faz. É isso aí, gurisão. Estamos chegando, né? Vamos lá. É aqui, ó. É aqui que eu vi. Uma construção aqui. Aqui é de uma Argentina. Entrada não autorizada. Mas eu já fui autorizado. Porque a gente já conversou, né? Com o pessoal. Estão fazendo uma casinha ali. Muito legal. E está ali o que eu nunca vi, gente. Está vendo aquela mulher ali? Cara, ela trabalha igual homens. Ela estava fazendo uma valeta com uma picareta. Agora ela está enchendo um carrinho de areia. É bruta essa mulher, hein? Vamos conversar com ela. É mesmo? Trabalho como um afiliado dele. É nada. Que legal. Vai fazer o quê? Vinte e três anos já. Vinte e três anos? É. Mas sempre trabalhando assim? É verdade. É mesmo? Com certeza. Já acostumou com o pesado? Já. Quando eu conheci ele, já fui ajudando logo ele. Mas, minha irmã, vamos lá. Por que a senhora não pega os seus mais leves? Não, para que, né? Eu gosto. Eu me sinto bem. É academia natural. A senhora gosta de coisa bruta. Eu gosto. O senhor faz pedreiro? Eu sou eletricista e bombeiro hidráulico. Ah, o senhor faz time de trabalho. É. Ah, que legal. Esse aí é o presidente da obra. Bom dia, tudo bem, meu amigão? Fazendo uma matéria com eles aqui, tá? É exclusivo com eles aqui, que eu vi a mulher trabalhando aqui. Eu falei, puxa vida. Mulher bruta essa. É. Então, aí vocês se conheceram e tal. É, e ela é baiana, viu? Ah, a senhora veio da Bahia. Foi. Há quanto tempo vocês moram aqui em Cano Quebrado? Rapaz, eu conheci aqui em 97. Em 97? Aí já comecei a trabalhar com ele como auxiliar. Depois fui passando para outros trabalhos. E sempre trabalha com ele? Não, já trabalhei em outras áreas também. Ah, entendi. Mas acabou que o destino, graças a Deus, nos uniu. Aham. Então, de vez em quando eu venho ajudar ele. Ah, que legal. Mas você se sente bem fazer esse pesado? Ah, sim. Porque esse serviço, na verdade, é sempre masculino, vamos dizer assim, né? Gosto. A gente também pesca. É mesmo? Sim. Vocês têm barquinho? Não, o irmão dele que tem. O irmão dele tem... Ah, peraí. A senhora vai para o alto mar pescar? Sim. A gente pesca também, faz tudo. Eita. Essa benção de Deus, eu chamo ele de gênio, porque ele me ensinou a nadar. Ah, você não sabia nadar, não? Quando eu cheguei aqui, eu não sabia nadar. Ele que me ensinou. Eita. Até comer peixe mesmo, porque antigamente, quando eu era mais novo, eu tinha medo de comer peixe. Ele que me ensinou. Mas tinha medo por qual motivo, só tinha medo de comer peixe? Espinha. Ah, por causa das espinhas. Sim. Quando vocês vão pescar, vocês vão pescar o quê? De vara? De rede? De linha. A linha artesanal. É. E pega alguma coisa? Pega. Pega. Graças a Deus, a última foi... E agora, com as duas semanas, Deus abençoou, que eu peguei um... Qual o nome daqui? Sirigado. Um sirigadozinho assim, ó. Pegou e pare o que é. Desse tamanho aqui, nas pedras. Ah, grandão, hein? Eu fiquei feliz, ó. É, né? Foi uma benção de Deus. Amém, amém. E é assim, pessoal. Pessoal trabalhando, a esposa ajudando. Não é um trabalho fácil. É um trabalho difícil. Isso é raro ver. Eu falei agora há pouco, irmã. Eu tenho 55 anos de idade. Glória a Deus. Eu, eu... Eu... Particularmente, nunca vi. Ah, isso é mais ligado, se você vê. Aqui na Índia, as mulheres é quem constrói as casas, né? É, né? É, assim eu venho falar. É, eu... Eu pego a Índia, tinha um peço da Índia. É, eu tenho um pezinho na Índia, então. Por quê? Isso é raridade. Eu nunca vi, particularmente, né? Pega o sombrero, vou à frente. Parabéns. Parabéns aí pelo trabalho. Obrigada. Show de bola. Eu vou conhecer a sua esposa. É, a minha esposa. Depois, a gente tá numa combinha aqui. Depois, quando a gente vai rodear... Eu vou conhecer. A gente vende artesanato aqui na... Bem aqui na Lula, quando ela sobe aqui a rampa. Ela vai tá ali, com certeza. A partir das 10 horas, vai tá ali. Que Deus abençoe. Amém, obrigado. Ele é nativo e eu sou da Bahia. Mas a gente tá aqui. Eu sou bem conhecido. Eu sou um sujeiro eletricista. Bem conhecido. É, né? Que legal. Aqui, vocês estão fazendo isso aqui? É pro poço? Não. Pra que que é isso daqui? Pra pegar a energia do vizinho aí. Vai aqui o cabo, vai fazer uma faixa de vizinho. Pega pro poço. E depois, tá ligado e... Ah, tá. Você vai puxar dali. É. Vou puxar a tubulação, vou puxar a criação. Entendi, entendi. Pra poder... Chegar a energia pra lá. Entendi. A senhora tá aqui desde 97, já falou? Lá na... Canoa quebrada? Eu tô aqui em 97. Aí eu amei esse lugar. Achei assim, um lugar lindo, né? Bonito, exatamente. Eu me sinto em casa. Pra mim, eu... Nasci na Bahia, mas eu me sinto como se fosse daqui. E a senhora veio pra cá por qual motivo? Vem passear, veio... Olha, Deus me trouxe porque meu irmão e minha cunhada... Eles vieram tomar conta de uma pousada aqui da minha... Da tia dela. E aí em 97, eu tinha 18 anos. Eu vim feliz da vida aí. Amei aqui. Se eu pudesse, nem tinha voltado. É mesmo? Mas como eu tinha vindo com eles, eu tinha que voltar, né? Ah, entendi. Aí depois você voltou sozinha? Aí eu voltei sozinha. Em 2001 já vim. E Deus, graças a Deus, nos uniu. E aí foi a bênção. Só a bênção. Só a bênção. Só a vitória. Graças a Deus. E da onde veio esse gosto de trabalho pesado, irmã? Que eu tô... Ainda não tô acreditando. Onde vem esse gosto? É normal, rapaz. É normal. Não. Só já viu alguma mulher pegando a picareta? Olha, já vi no YouTube, né? Não, não. Mulheres trabalhando, assim, na construção. Essa daqui é o Vivi a Cores. É, não. Mas aqui é o Vivi a Cores. Eu vejo mulher sentando lajota, mas pegando pesado, né? Não é verdade? Já teve... Assentando lajota, eu já vi. Ela faz tudo. Ela faz tudo. Aí, se brincar, ela ganha de mim brincando. Eu sou acostumado a socar essa grossa. Eita, irmã. A irmã não é barril, irmã. É? Chega junto. Glória a Deus, glória a Deus. Aí, se ela começar a pegar no pesado, ela falou, bicho, isso aqui, pra mim, é moleza. Quando eu conheci ela, aí, ela disse, eu falei pra ela, pastor, ela tem ciência, mas eu tô, sabe, pescando. Ela disse, eu quero pescar. Ela começou a pescar comigo aí. Gostou também? Gostou. Ela começou a pescar, pega cada peixe, cada gripe, era um peixe. A emoção, cara, é grande demais. Que maravilha, hein? Ela fez carreira, muito bom. Sai daí pra cá, professor. Ela começou a trabalhar comigo direto, pronto, aí. Aí, gostou. Gostou. Aí, ela voltou pra Bahia, depois que ela voltou, a gente ficamos juntos. Ah, entendi. Aí, professor, ela tá aí até agora. Ele é um gênio, faz tudo, viu? É, né? E a senhora gosta, então, de... Ah, ela pega pesado comigo. Do pesado mesmo. Tem que ajudar a carregar o sal, né? É, tem que ajudar a carregar, né? Mas eu acho um pouco sal pesado, viu, irmã? É bom. Mas é bom. A gente vai, às vezes, pra academia, tem mulher que faz aquele... Fitch, froy... Crossfit. Crossfit. Ah, que o crossfit natural. Natural, sem gastar nem dinheiro, né? Não gasta, tem que pagar. Ah, não. É mesmo, vamos pro lado da irmã. Irmã, pera aí, pera aí. O sancional, dá licença? Não, não é mais nada, não. Ô, eu tô muito pouco, rapaz. Grande muito homem, hein? Jesus. Ô, irmão. Desculpa. Não pode contrair essa mulher, não, hein? Com certeza, a mulher... Se ela der uma muquecada no pé da orelha... Mas também do jiu-jitsu, né? Consegui controlar. Então vai dar empate. Jesus. É isso aí, pessoal. Tô aqui, né? Trabalhando. Obrigado pela entrevista aí. Bom trabalho pra vocês. Que Deus continue abençoando o casal. Tá bom? Jesus do céu. Só pena que voa. É a mulher aí, ó. É barril. É meia gruta. Meia? É pau mesmo. Caramba. É a academia dela é essa aí. Eu não falo academia pra ela. É... Ó o crossfit bravo aí, ó. Quer emagrecer, minha irmã? Só pegar na picareta, que rapidinho emagrece. Ó, outro negócio aí daqui, ó. Ela tá com 60. Ó, é só. Vai virar um... Vai afinar. Show de bola. Ó, é só pegar na picareta, que rapidinho emagrece.